Fala aí pessoalzinho da Elysium Guide, vocês estão bem? Estão muito bem? Obrigado e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Play de Pokémon Left Green. Agora vamos finalmente para a Rota 3 e continuar nossas aventuras tranquilamente enfrentando vários treinadores neste local. E como eu estou fazendo vídeos bem curtinhos de Pokémon para ficar uma coisa mais dinâmica e menos maçante, eu só vou fazer a Rota 3 nesse vídeo. Como no vídeo anterior também ficou bem pequeno, eu só fiz lá o ginásio de Pilter. Então vamos começar a chacina enfrentando essa garotinha muito louca. Ok, me desculpe, você pode dar uma olhada na minha magenta. Não, não quero. Eu quero ser um treinador Pokémon. Então vai lá PJ, regaça ele. Ok Rafael, você não devia estar aqui. Então vamos lá zonta, troque de lugar com o Rafael e regaça esse PJ marotão. Beleza. PJ usou o San de Ataque. Que bosta, hein? Filho da mãe. San de Ataque é um ataque muito chato, mano. Você pode fazer milagres usando essa... É, pois é. Olha só que... Aí usa de novo esse desgastento. Ah, mano. Eu não gosto desse ataque, cara. Ele simplesmente diminui a chance de você acertar um ataque no Pokémon. O seu Acurace. Acho que é isso que fala. E esse Acurace é basicamente sua chance de acerto. Então parece que o Pidge caiu na armadilha da habilidade do Pikachu, que é a Estática. Basicamente se ele usar algum ataque físico no Pikachu, qualquer tipo de Pokémon, ele tem uma chance muito grande de acabar a ficar paralisado. Como um rato doentio faz. Então toma essa aí, mais um Thundershock na sua bunda e morra. Vá para o inferno. Beleza. Ok, um Pidgeon tomando o cu. E ok, acho que... É, ela ainda tem mais um Pokémon. Então vamos lá. Pikachu use choque do trovão. Tipo um... Tipo um... Eita. Olha, eu acho que é para esse ataque já ter regaçado o Pidgeon, mas enfim. Não deu muito efeito. Mas ok, então toma essa... É, ele errou. Que bosta. São de ataque. Porcaria. A Cura-se. A Cura-se. Eu não sei como é que se pronuncia, mas eu sei que é a Cura-se. A Cura-se. A Cura-se revelou contra os zumbis e eles todos morreram. E morreu. Toma essa, Lass. E agora eu vou roubar um pouquinho da sua grana e vazar na braquiara. Vamos aqui para o próximo treinador que... Nós já damos... Já dá para ver claramente que é um Bug Catcher. Vulgo Samurai. Fake. Marotão. Ok. Ah, eu vi você na Inveridium Forest. Ok então, meu jovem. Vamos lá enfrentar você. E... E queimar todos os seus insetos emprestáveis. Toma essa então. Vamos lá. Jurema, use o Ember. Ok. O Caterpie morreu com muita facilidade. Chupa essa. O Caterpie tá... Opa, o Jurema pôde level. Ainda bem. Até o outro dia. Ok. O Zuido é só Pokémon bosta. Então vamos lá. Vamos só usar o Ember aqui numa boa. É uma boa aqui que até que... Até que o Jurema aqui pode ganhar um... Um... Um XP muito legal. Né? Ok. Beleza, já tô quase upando de level. Lembrando que o level 16 vai evoluir pro Charmander. Mas eu não estou prevendo isso pra agora. Ainda tem muita coisa pela frente, mas... E como eu já estou usando três Pokémons logo no início do jogo. Eu vou querer ficar variando aqui... É... Os levels entre eles, né? Eu vou querer distribuir as batalhas bem direitinho. Não quero acabar deixando Pokémon com level 1 mais lá atrás. Isso porque o Monkey, quando eu evoluir pro Primeape. Eu acho assim... Não sei se vai ser antes ou depois. Eu já vou jogar ele fora. Ou seja, eu vou deixar ele lá no computador. Enquanto eu acumulo a minha equipe de forma mais profissional. Tá, o Pikachu não é tão profissional assim. Porque... Tem muitos outros Pokémons que... É muito mais legal de ter. Ao invés do Pikachu que... Por exemplo, o Starmy. Que é um tipo água. E tipo água é muito... É muito legal. Ter na equipe. Mas ao invés disso, ele pode colocar ataques tipo gelo, psíquico e trovão. Então... Você pode ter um leque muito sinistro. De ataque muito legal no Starmy. Ok. Como eu já era de saber. Aquele maluquete ali de boné. Ele tem Pokémons do tipo normal. Então já... É uma boa aqui pegar o Monkey. Porque... Os ataques do tipo lutador tem vantagem com... Os Pokémons do tipo normal, né? Beleza. A Ratata morreu. E ok. Manquei o pad level mais uma vez. Rafael. Quer dizer. Ok. Ah, tá. Ele tem um Ekans. Ekans é um pouquinho chato. Tá. Vai, Pikachu. Vai, Zonta. Que eu não sei se... Sei lá. Eu tenho que treinar você também. E no próximo episódio você não vai se dar muito bem não, Pikachu. Nem no Ginásio de Cerulia. Então... Pode... Sai... Pode tirar seu cavalinho da chuva. Porque eu vou usar outro Pokémon. Em Ginásio de Cerulia. Tipo, Ginásio de Cerulia é do tipo água. Mas Pikachu não vai ter... Não vai ter nem um pouquinho de chance contra o Darmy. Porque o Starmy tem ataques muito apelões. E... É muito chato também. Ah, beleza. Esse pós do Sting aí foi meio chato, hein? Ok. Toma mais um Ekans. Espero que você morra. E vá para o Quinto dos Infernos. Sou desgraçado. Você tá quase matando o Pikachu. Toma. Morreu. Beleza? Beleza. E no caso de o Ginásio de Cerulia, eu vou usar um Pokémon do tipo planta. Que é um milhão de vezes mais efetivo do que usar um Pokémon do tipo elétrico. Aqui mais um Bug Catcher. Vou enfrentar ele aqui com o Jurema. E o Jurema aqui é muito louco, né? Porque o Jurema... Torre os insetinhos tudo. E ainda come no café da manhã. Ok. Vai, Widow. Tá. Ok. Esse Widow aí parece ser muito bosta. Então, toma aí o meu Ember mais bosta ainda. Porque bosta com bosta dá morte. Sei lá o que eu falei. Mas enfim. O que importa é que seu Widow foi pro saco. É. Kakuna não vai te ajudar não, meu jovem. O Kakuna não vai te ajudar. Porque se eu endurecer... Não vai te ajudar. Desculpa. Toma mais essa. Esse daí só serve pra eu ganhar mais XP. Ok, Jurema. Foi do level 13. Ih, aprendeu o Metal Claw. Esse daí é uma boa. Caso você queira usar o Charmander. Para enfrentar lá o ginásio do tipo pedra. Porque Metal Claw é um ataque do tipo metal. Coisa que você não tinha. Você não aprendia no Pokémon Red, Blue. Na primeira geração o Charmander não ganhava esse ataque. Até porque não tinha tipo metal. E... Então... Pra você usar o Charmander, você tinha que tomar no meio do cu. Né? Mas no caso que você aprende, tem como fazer isso. Mas eu não prefiro não. Eu não gosto de usar o Monkey. Que é... É o meu sistema, cara. Eu gosto de fazer desse jeito. E ninguém vai me encher o saco. Toma essa aí mais uma vez. 4 RP. Beleza. E super effective. E morreu. Epa, amor. Beleza. E jurei um velho mais XPzinho. Maneiro. E aqui. É. Esse cara aí é um saco de pancada. Então vamos lá. Usar mais um Ember. E morreu. Vou criticar o Hit ainda por cima. Toma essa. É muito engraçado esse esberro dos Pokémon, cara. É muito engraçado. Ok, derrotei esse. E beleza. Agora eu... Deixa eu ver esse próximo aqui. Provavelmente a ideia é que tem um Pokémon voador. Tá, vamos lá. Vamos usar o Pikachu. E enfrentar esse marotinho aí. Não sei. Eu acho que se o Pikachu sofrer vários danos aí. Eu acho que eu vou... Acabar indo... Voltando lá. Sendo Pokémon. Pra poder recuperar os Pokémons que tomaram no rabo. É. Não era um Spearow, mas é um... Quer dizer. Não era um Pidgeon, mas é um Spearow. Spearow, ele tem Pack. E Pack é também do tipo voador. Não dá muito efeito. E aliás, esse Spearow tal não leva um bem alto, por sinal. Ok. Fury Attack, você errou. Ainda bem. E até um outro dia, seu jovem Jack Spearow. Ah, ah, ah. Tá ligado, né? Tá ligado. Jack Spearow... É, loucão. Beleza. Ok. Ganhou um Quick Attack. Quick Attack... Ele é legal pra você montar estratégia. Quick Attack é um ataque que sempre vai... Vai ir primeiro do ataque do Pokémon. Do Pokémon inimigo. Então, você... No caso, você queira enfrentar... É, derrotar... Um Pokémon que esteja com um Life bem pequenininho... É... É só você ter a certeza... De que... É... Usando o Quick Attack, você vai ter certeza de que você vai atacar primeiro. Ok. Vamos enfrentar essa garota de sonho aqui. E beleza. Acho que já tá acabando todos os Pokémons da área. Então, tá numa boa. Ratata... Ok, então, Ratata... Ah, eu vou usar o Zon também. Tô nem aí, não. Toma essa. Não sei... Acabar... Me regaçando aqui. É, pois é. Vou ter que trocar de Pokémon. Tá, tá. Vai. Vai, Rafael. Vamos ver se o Rafael... É porque o Ratata aqui, nesse level aqui, em comparação com o nosso... Ele é bem fortinho até. Toma um Karate Shop aí pra ficar esperto. Beleza, matei. Ok, vamos ver o próximo Pokémon. Eu não tenho muita certeza de quem é. É um Nidoran. Porcaria, hein. É. Ataque do tipo lutador não faz nenhum efeito contra os Pokémons, tipo, venenoso. Então... Usar um Monkey que é burrice. Então, vamos lá, Jurema. Ok. Vamos ao Ember bolado aqui. Beleza. Vamos ver que até que dá pra... Dar uns ataques em maneiro. E eu não lembro se o Nidoran fêmea tem o mesmo efeito do Nidoran macho. O status, né. A habilidade dele que é... É tipo Pikachu, só que ao invés de ficar parado... Totalizado, ele fica venenoso. Que é a habilidade chamada Poison Point. Que, por sinal, é interessante. Mas é bem chatinha quando você enfrenta o Nidoran e isso acaba acontecendo, né. Ok, vamos lá. Eu acho que só falta... Eu já tô com o Jurema, né. Não, vamos trocar ele aqui, então. Enfrentar esse cara aqui. Ok, tem mais um... É, só falta esse cara e aquela treinadora. Aquela treinadora, eu tô ligado que ela tem um Digly Buff. Então, se eu usar o Monkey aí, pode ser uma boa ideia. Ok. Vamos lá, Jurema. Acabe com ela. Ai. Ei, morreu. Minha jovem. Fantinei, né. Ok. Vamos ganhar no XP maneiro. É, só tem esses dois pokémons bosta aí. É legal quando vira o Potter Free, né. Você tem um... Vamos usar ataque psíquico, voador. É um pokémon bastante interessante de se usar. Mas eu preferi não optar em usar esse pokémon, porque... Eu já vou ter pokémon psíquico muito poderoso e a pokémon voador muito poderoso aqui também na equipe. Ok, agora só temos mais essa garotazinha aqui. Ah, você tocou. Garota fresca do baralho. Encheu o saco da puta que tipo, eu tô zoando. Vamos lá. Vai, Jurema. Ah, vai. Vamos só usar o Metal Call aqui. Vamos ver se vai dar um efeitozinho maneiro. Toma. É. Desgraçado. Droga. Diglepuff sou seu ataque da morte mortífera. O ataque da canção deixou meu pokémon dormindo. Que desgraçado. Ok, vamos ver se eu consigo fazer um milagre aqui com o Rafael. Pound. Ih, a Pound é um ataque muito bom. Ih, matou meu pokémon, né. Diglepuff. Tá, vou continuar usando o Jurema aqui até esse desgraçado acordar. Vai. Acorda, desgraçado. É, vai continuar dormindo aí até... Eu me fudei aqui. É, enquanto isso, Diglepuff está... É... Acrescentando um pouquinho mais da sua defesa normal desnecessariamente. Usou Disable, mas eu não usei um ataque recente. O ataque do Disable. Que o Disable, ele basicamente, ele desabilita um ataque recente que eu fiz. Mais recente, no caso. Por alguns turnos. Então... Ataque um pouquinho chato, se você for... Ver detalhadamente. Isso pode... Ferrar com sua estratégia em competição. Ok, então. Vamos continuar a nossa batalha épica. Muito épica, porque... Eu não sei porque... A Diglepuff não resolveu dar uma merda de um Pound enquanto eu estava dormindo. E ela errou o Disable. Tá bom. No Pokémon que ela viu que ela ia se ferrar... Ela resolveu me regaçar com um Pound lá... Ao invés de usar um Defense Club. Que desgraçado. Ok. Mas eu derrotei. Nesse gramado que você pode encontrar um Diglepuff numa boa. Então é só se no caso é isso que você quiser mesmo. Aqui esse cara aqui não é treinador não. É isso mesmo. E no Pokémon Firehead, acho que você consegue encontrar ali o Nidoron Macho. Que é muito legal. Ok. Vamos aqui no centro do Pokémon e acabar com esse vídeo uma vez por todas. Acabou ficando até bem longo. Mas, tipo, são apenas batalhas. Então, sei lá. É apenas os comentários que vocês devem se importar. Porque gameplay, esse aqui é uma parada maçante pra garai. Ok. Esse cara aqui, cara... É... Pessoal... Ele... Ele... Ele fala sobre o Magikarp. Que bota ovos... Sem parar. E você pode ganhar muito dinheiro com isso. Tá. Isso é uma mentira. Mas você pode comprar aqui com 500 reais um Pokémon de graça. Então vamos dar um nome pro Magikarp aqui. Só a de virtuas. Zoas. Eu tenho que pensar. Calma aí. Tá. Pensei. O nome dele vai ser Bully. Por quê? Porque ele sofre muito Bully na infância. E quando vira um Guiarados, ele vira um Tioque da Vida. Ok. Tô nem aí. Que piada sem graça, né? Que piada sem graça. Mas ok. Eu nem vou usar esse Magikarp. Eu vou deixar aqui no meu PC. Um cara aí até falou pra eu poder usar o Magikarp. Mas sei lá. Não pretendo usar... Virar... Guiarados e tudo mais. Eu acho que tem Pokémon melhor do que o Guiarados. O Guiarados, ele é Pokémon do tipo... Água voador. Além dele tomar de 4 pra tipo... Elétrico. E também tomar um puta dano pra tipo... Água. E tudo mais. É... O... Ele não vai ganhar quase nenhum tipo de ataque do tipo água, né? Só se você colocar mesmo. No caso, o Surf. Water Puzzle. Entre outros. Mas ataque mesmo que ele vai ganhar. São pouquíssimos. Então... Não vou... Eu vou optar em não usar. Eu acho que eu tenho quase certeza no Pokémon que eu vou usar. Que vai ser do tipo água. Que por sinal, é um Pokémon muito bom. Então, vamos aqui depositar o Pichacup. Não. O Bully aqui. Deixar ele aqui na minha box. E beleza. Desligar esse PC maroto aqui. E no próximo episódio, nós iremos para o Monte da Lua. E ver as aventuras em que aguardaremos sobre este local. E depois de sair daqui, dessa caverna misteriosa. Nós iremos para a cidade de Cerulian. À espera de um novo... Uma nova batalha de ginásio. Então, eu estou me despedindo de vocês por aqui. Então, é isso aí, galera. Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou. Fui.